O primeiro pilar já tá aqui né? O segundo, ó, consertou, veio pra cá. O terceiro, que é o do sol, veio pra cá também, tá certo. E o último tá certo também. Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Terraria 100% automático. E hoje rapaziada, tamo no episódio 44 da nossa série. Deixa eu atualizar aqui já. Hoje é muito tempo de novo aí, voltamos. E finalmente, hoje o episódio promete. No episódio de hoje a gente vai fazer uma farm dos pilares celestiais. É na hora da gente começar a avançar no jogo, né? A gente já fez uma farm da Imperatriz da Luz no episódio passado, que funcionou muito bem. E agora a gente vai fazer uma farm dos pilares celestiais. Temos um pequeno problema aqui, porque essa farm é muito complicada de fazer, muito complexa. Até na Wii que tá meio bagunçado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, eu separei uns bloquinhos aqui, até esqueci de falar. Reparei só umas lápis e uma alavanca. Primeira coisa, uma coisa só pra estética mesmo do mapa. Vamos procurar o Ciborgue. Se eu não me engano, ele tá aqui no deserto. Eu tenho essas lápis aqui pra transformar isso aqui num cemitério. Vamos transformar num cemitério rapidinho aqui. Já transformou já. Com isso, quando a gente transforma no cemitério, a gente vem no Ciborgue, a gente consegue comprar os blocos Eco. Cadê os blocos Eco? Aqui, EcoBloco. Esses blocos aqui, eles ficam invisíveis. Ou seja, pra você poder enxergar eles, você tem que ter uma paradinha que coloca no chão. Ou então esse óculos aqui. Com esse óculos aqui, a gente consegue ver os blocos. Vamos comprar um monte desse aqui. E como a gente vai fazer a farm mais ou menos com esses blocos aqui... Eu exagerei um pouquinho, mas a gente vai usar bastante bloco. Mas não chega a ser isso tudo, não. Vou colocar esse bloco aqui no chão, pra vocês verem. Deixa eu só quebrar esse troço aqui que... Fazendo um barulho do cacete de tempestade. Ó, vou colocar esses blocos no chão. Aqui eu coloquei os blocos, só que vocês não conseguem ver. A gente só consegue ver quando a gente pega esse óculos e equipa. Aí sim a gente consegue ver. A gente vai fazer isso porque vai ter umas certas partes que a gente vai ter que nerfar na área. E por isso que a gente vai precisar disso aqui. Vocês podem ver aqui em cima, eu até coloquei... Deixa eu botar de novo um negócio aqui pra quebrar esses blocos chatos aqui. Esqueci de quebrar. Vocês podem ver aqui em cima que eu até coloquei já um negócio de verde aqui. Que eu tinha separado justamente pra spawnar o pilar, mas isso aqui não funcionou não. Porque tá com as medidas erradas. Vamos começar fazendo pelo outro lado. Vamos começar lá pela corrupção. Que é o lado de cá. Pode ver que no mapa já tem umas partezinhas verdes que eu tava separando aqui. São quatro pilares, então tem quatro partes verdes. Mas como eu disse, não funcionou. Vamos primeiro aqui pra usar nossa concha mágica aqui pra vir pra... Do oceano. Do oceano, a gente vai direto lá pra onde iria spawnar o primeiro pilar. Agora vocês devem estar se perguntando. Como que eu sei que é realmente ali que vai spawnar o primeiro pilar? A gente tem que ir na wiki. E na wiki a gente vê essa configuração aí que eu tô mostrando pra vocês na tela. Se o seu mundo for pequeno, o seu primeiro pilar vai spawnar a coordenada menos 2520. Se o seu mundo for médio, que é igual ao meu, ele vai spawnar na menos 3840. A coordenada 3840 é próximo daqui, ó. Mais ou menos desse lado aqui, ó. 3840. É aqui, tá vendo? Aqui é 3840. Então, aqui seria o local certo onde spawnaria o primeiro pilar. Porém, não é assim que funciona. Se fosse assim, seria uma maravilha. Só fazer a farm aqui em volta já funcionaria. Mas não é assim que funciona. Ainda tem umas outras condições pra fazer com que o pilar spawne. Então, vamos lá pra elas agora que elas são muito chatas de entender. Basicamente, cada pilar precisa de um espaço de 20 por 35 sem nenhum bloco nesse retângulo pra spawnar. Lá na wiki, eles explicam que o local de spawn do pilar é como o X e Y. Onde X vai ser sempre a posição e Y sempre a profundidade. Nós conseguimos descobrir a posição do X do pilar por essa tabela aqui. A gente pega o valor, no caso, pra gente é 3840 do primeiro pilar. A gente soma e subtrai 100. Ou seja, ele vai spawnar em um lugar aleatório entre 3740 e 3940 no mundo médio. Agora, a profundidade de Y vai ser sempre entre 0 e 100. Começando do menor pro maior. Agora, se o pilar não conseguir spawnar nessas condições, ou seja, se tudo acima tiver um bloco e ele não conseguir spawnar, ele vai sempre spawnar 40 blocos acima da superfície. Porém, se tiver algum bloco no caminho, ele vai ser jogado pra cima. E é assim que a gente vai fazer a nossa farm. A gente vai nerfar todo o espaço e deixar só um espaço disponível entre esse lugar aí de 3740 e 3940 pra que ele consiga spawnar no lugar que a gente quer. Vou começar aqui a fazer a farm. Primeira coisa, a gente vai separar isso aqui. Vamos separar 100 blocos exatos. E separar mais 100 blocos exatos. Por que a gente tá separando? A gente vai ter que puxar pra direita e pra esquerda pra gente saber qual é o limite do spawn do pilar. Então, daqui da 3840, a gente puxa 100 blocos pra esquerda. Então, vamos puxar. Pronto, rapaziada. Puxei os 100 blocos pros dois lados. Agora, a gente vai ter que começar a nerpar o espaço aqui. E é por isso que eu peguei esses blocos de eco aqui. pra ficar invisível e não fazer o mapa ficar feio, né? Eu vou tirar daqui o meu escudo Anki. Como essas minhas espadas da luz aí que tá resolvendo todo o problema dos mobs. Então, acho que não tem nenhum problema ficar sem o escudo Anki. Agora, é o seguinte. Como ele precisa de... Entre... 20 a 35, né? Retangular pra poder spawnar. Então, aqui, a gente vai fazer... Ativar a régua. E a gente vai ativar também essa régua mecânica aqui, ó. Vai ficar horrível dessa forma. Queima, mas isso aqui vai adiantar muito o nosso trabalho. Pronto, rapaziada. Voltamos. Eu tinha esquecido aqui o bastão de gelo. Vai ser essencial pra gente fazer isso aqui. E vai ajudar muito a nossa vida. Então, ó. Daqui, a gente vai puxar 34 blocos, né? Ali em cima. Vamos jogar o bloco aqui do lado. Tá vendo que tá bem em cima, do finalzinho? E aqui a gente vai botar o bloco... O primeiro bloco aqui do lado. Agora a gente já pode até começar a usar o nosso bloco eco. Vou quebrar isso aqui. Vou colocar o bloco eco já. Dessa forma. Então, aqui, ó. No caso, daqui pra cima. São 34. Então, não vai conseguir spawnar. Vamos puxar daqui pra baixo, ó. Aqui. E agora, a parte desse bloco pro próximo. Vai ser sempre 19. Tá vendo, ó. Então, a partir daqui. A gente vai deixar sempre um espacinho de 19. Então, ó. Jogou pra lá. 19. Quebrou tudo isso aqui. A gente só colocou isso aqui só pra seguir antes. Então, a partir daqui. A gente vai sempre botar esses espacinhos aqui pequenos. E... Vai ter que fazer isso aqui até chegar a toda a superfície. Vai ser tudo isso aqui com esses pontinhos quadrados até aqui em cima. Não pode deixar nenhum espacinho sobrando. Eu até vou ter que explodir essa elevadora aqui. Então, mais tarde eu explodo. E... Vou continuar puxando aqui, ó. Agora pra cá. Quebra essa parte de baixo. Coloca o bloco eco. E quebra tudo o restante. Então, eu vou fazer isso aqui pelo menos até terminar o finalzinho ali. Depois eu volto pra fazer pra cima com vocês. Pronto, rapaziada. Fiz o... Horizontal aqui, ó. Então, vocês podem ver que... Chegou até a passar um pouquinho. Aqui era o limite de 100. Então, é melhor passar. Quando chegar bem no finalzinho assim, você faz pro próximo. É até melhor porque... Se spawnar nessa área aqui e tiver um retângulo sobrando aqui, ele pode spawnar aqui. Então, é melhor não dar esse mole. E agora, a gente vai ter que subir sempre aqui, ó. 34 blocos, ó. Então, aqui... Tem que ter pelo menos 34 blocos sobrando entre um e outro. Então, ó. Joga um pra cima aqui. E aqui... Joga o nosso eco-block. Então, a distância entre os dois aqui, ó. Vai ser sempre... No caso, tá 33, né? Pode até subir mais um. E aí? Será que eu arrisco subir mais um? E tem 34. Então, vamos subir mais um, vai. Se der ruim, é só refazer tudo, né? Moleza. Vamos lá. Aqui tá com 34 de distância agora entre eles. Aí, agora, a gente só vai ter que só ficar subindo sempre. Até chegar ao final de tudo. Então, aqui é mais fácil. Porque é só subir um aqui, ó. E jogar pro final do mapa. E sempre chega aqui, ó. Então, agora a gente vai subir até chegar... Lá em cima. Então, daqui a pouco eu volto aí, rapaziada. Pronto, rapaziada. Terminei de colocar tudo aqui pra cima, ó. Tudo tá com 34 blocos de distância entre o bloco eco e outro. Então, é bom vocês terem 100% de certeza que tá com essa distância mesmo. Não vai dar problema depois. E agora, já posso até quebrar essa parte aqui, ó. E agora, a única coisa que a gente vai ter que fazer é sair colocando em todos os lugares. Por isso que eu falei pra ativar essa régua mecânica aqui, ó. Que é muito mais fácil. Quando a gente vem aqui, a gente já sabe que aqui é o lugar onde tem que ter o próximo bloco, ó. Então, a gente já joga pro lado aqui. E bota um aqui embaixo. A gente não precisa ficar medindo toda hora. Só vim aqui, ó. Já sabe que o embaixo tá aqui. Então, jogou um pra cima. Bloco aqui. E assim é muito mais fácil, rapaziada. Muito mais rápido de fazer todo o sistema. Então, vamos só ficar repetindo tudo isso aqui, até finalmente conseguir fechar tudo que a gente tem que fechar. A gente vai ter que fazer isso aqui até chegar ao outro lado. Então, vamos só ficar repetindo aqui e se embora. Pronto, rapaziada. Terminei de fazer tudo aqui. Demorou mais ou menos uns 15 minutinhos aqui pra terminar tudo. E agora fica exatamente dessa forma aqui. Vários pontinhos de etc. E agora o que a gente tem que fazer é simplesmente escolher um lugar onde a gente quer spawnar. O lugar que a gente escolher é só a gente quebrar, por exemplo. Eu quero que eu spawne nessa região aqui. Então, eu quebro esse bloco aqui e ele vai spawnar aqui. Porque todos os outros lados estão nerfados. Eu só tenho que lembrar vocês também, que eu esqueci de falar. Você tem que preencher tudo da camada da superfície zero pra cima. No caso, no meu eu não precisei preencher porque tá tudo fechado aqui. Eu não tenho um espaço adequado. Porém, se o mapa de vocês for pequeno, For pequeno não for pra baixo, né? A superfície for menor, não for montanhoso igual o meu. Então, você realmente vai ter que botar mais desses blocos aqui. Dito isso, já tá praticamente nosso primeiro pilar aqui já está feito. Agora, a gente só tem que escolher onde eu quero que ele spawne, né? Olhando aqui no meu mapa, Eu quero que ele spawne mais ou menos pra cá. Porque aqui vai ser um lugar legal pra gente fazer nossa farm. Então, aqui eu vou quebrar essa parte aqui. Então, o nosso negócio vai spawnar aqui, o pilar celestial, né? E a gente tem que lembrar também de colocar o chão nesse lugar onde a gente quer que spawne. Porque os pilares, quando eles spawnam, eles caem. Eles sofrem a gravidade, né? Então, imagina se eles spawnam nesse cantinho aqui, ó. E cai tudo até chegar lá embaixo. Não vai adiantar nada, né? Então, dessa forma que o pilar vai spawnar aqui e vai cair. Agora, rapaziada, que já tá tudo feito aqui, A gente vai fazer o nosso sistema de imunidade a dano. Então, eu vou fazer esse sistema de novo com vocês. Porque tem muita gente falando que talvez está dando errado. E eu vou mostrar aqui pra vocês como ainda funciona. Então, vamos fazer o nosso espacinho separado aqui normal. Colocar nossas plataformas aqui. Vamos bater nelas. Aí, agora, a gente tem que lembrar que tem que subir um, dois. Joga aqui pra cá, né? Se não me engano, é só isso, né? Aí, aqui desse lado joga pra cá. Esse daqui joga aqui desse jeito. Aí, aqui, a gente sobe um de separação, né? Bota esse bicho chato aqui. Um de separação, esse da direita aqui também vai pra esse lado. E esse desse lado aqui vai pra esse lado aqui. Pronto, é basicamente isso. Agora, a gente vai ter que repetir tudo isso aqui até chegar lá em cima. Se eu não me engano, são sete que a gente coloca. Então, aqui já tá o primeiro. A gente pula um, dois de distância. Coloca o segundo. Pula dois de novo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Aí, depois daqui do sétimo, a gente sobe um bloquinho pra cá. E um bloquinho pra cá. Pronto. É basicamente isso aqui, rapaziada. E agora é só começar a substituir todos. Todos aqui da direita vão ficar igual a esse daqui, ó. Desse jeito. E os da esquerda vão ficar todos igual a esse aqui. Então, agora é só substituir incluindo esse daqui de cima, né? Então, vamos embora. Vamos substituir tudo aqui. Pronto, rapaziada. Substituímos tudo. Agora, todos os blocos que forem desse aqui da direita, ó. Que estiverem com esse formato aqui, eles deverão ser substituídos por plataforma. Então, desde esse aqui de baixo, a gente vai substituindo aqui, ó. Tudo por plataforma. Então, só substituir aqui rapidamente, rápido. Tudo por plataforma. Então, é isso aqui, rapaziada. A gente vem aqui embaixo agora. Para aqui. E solta. E agora a gente vai ficar subindo e descendo. Como a gente caiu, foi porque faltou um honk aqui embaixo. Então, é só bater nesse honk aqui pra cá. E agora a gente vai ficar sempre subindo e descendo aqui, ó. Tira a nossa asa. E a gente vai tomar sempre um de dano, ó. Vale lembrar que a gente tem que ter uma defesa considerável aqui pra esse sistema funcionar, né? Se não me engano, acho que são 12 de defesa ou mais. Pra você tomar sempre um daninho só. E é isso, rapaziada. Nosso sistema aqui já tá feito. E praticamente a farm já irá funcionar, né? Os móveis irão spawnar aqui. E o nosso pilar aqui vai spawnar bem nessa área aqui. Como eu quero que os móveis spawnem vindo lá da direita, então a gente só precisa só terminar de preencher tudo até chegar mais ou menos aqui, ó. Opa! Passei um pouquinho. Calma aí. Deixa eu quebrar isso aqui. Até chegar aqui. Então, ó. Considerando que a gente tá aqui nesse aqui, a gente quebrou um. Um, dois, três. Fechou até o final. Então os móveis vão spawnar tudo lá pra direita e a gente vai ficar aqui tranquilaço. Não vou poder fazer o teste agora, obviamente, porque depois eu vou ter que matar. Então não vai funcionar muito bem. A gente vai ter que refazer agora pra todos os outros. De acordo com a wiki, como eu tava mostrando pra vocês, é só seguir aquele padrãozinho lá. que vocês vão saber aonde serão os outros lugares. E aí repete todo esse processo aqui mais três vezes, né? Já fizemos uma, então repete mais três vezes. Então agora vai vir um trabalho pesado, trabalho suave. E quando eu terminar de fazer todo esse sistema aqui quatro vezes, né? Eu retorno. Rapaziada, voltei. Terminei de fazer já três pilares. Tá faltando esse aqui, que esse aqui eu deixei por último. No caso, o terceiro pilar. Eu já fiz o da direita aqui, já fiz esse aqui e esse outro aqui. Tá faltando só esse aqui mesmo. Pode ver o meu mouse tá com problema de rolar aqui. Mas enfim. Aqui vai ter um pequeno problema no meu mapa, porque bem aqui em cima é a minha farm aqui do... A farm do evento lá do Odeon One Army. Então eu vou ter que arranjar um jeito aqui de não deixar os blocos eco, porque quando for spawnar a bet, você pode acabar spawnando um desses blocos. Então o que eu tô pensando em fazer? Eu vou colocar os blocos eco. Talvez até replica esse aqui nos outros sistemas também. Eu vou colocar os blocos eco aqui, depois eu vou colocar atuador em todos eles com fio. Então eu vou sempre desativar eles. Porque aí sempre que estiver desativado, eu vou poder passar voando, vou poder usar outros sistemas. E não vai ter nenhum problema de eu bater com a cabeça ali num bloco que tá voando do nada. Então eu vou tentar já terminar o sistema aqui. E daqui a pouco eu volto pra colocar os atuadores. Rapaziada, depois de muito, mas muito tempo, eu consegui terminar de fazer todos esses nossos negócios aqui. De nerfar todos os paus. Eu tava até pensando em colocar um bunker de areia aqui, ó. pra fazer isso aqui ficar bonitinho, porque no começo do jogo eu pesava de areia, rapelei isso tudo. Mas como eu demorei muito tempo lá, eu vou fazer isso aqui depois. E como que eu resolvi o nosso problema aqui, né? Eu tive que botar fio e atuador em tudo, então eu gastei mais de 2 mil de fio. E basicamente quando eu quiser fazer com que essa farm aqui de cima funcione, no caso da World One Army, eu clico aqui e ele vai desatuar todos os blocos, tá vendo? Aí não vai ter chance de spawnar a mob aqui. Eu também fiz esse nosso sistema de imunidade aqui e coloquei o portal pra spawnar desse lado. Então ele vai spawnar aqui, os mobs vão aparecer aqui e vai dar tudo certo. Deixa eu só desativar isso aqui, que a gente não vai precisar mais dessas duas réguas agora, a régua mecânica. E agora nosso campo de visão tá limpo. E basicamente é isso, rapaz. Tá tudo feito agora, a farm já deve estar funcionando. A única coisa que eu vou ter que fazer, depois eu tenho que fazer um sistema pra conseguir pegar os itens aqui e um temporizador depois pra fazer com que eu vá de um teleporte pro outro automaticamente. Vou fazer isso depois, não vou fazer agora. Então vamos fazer a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos voltar lá no primeiro teleporte, que é o lado esquerdo. Agora que vai ser o problema. Será que eu ligo o fio de um pro outro? Por exemplo, são quatro teleportes no mapa inteiro. Será que eu ligo entre os quatro? Eu acho que eu vou ligar sim, rapaz. Só que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou pegar esse nosso sistema daqui, vou jogar o fio lá pra cima aqui e vou puxar lá pelo céu até chegar em cada circuito desse. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Só aproveitar que eu tô com muito platina. Praticamente eu vou gastar todo o meu platina agora. E vamos lá, né? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Galera, depois de muito, mas muito tempo, finalmente terminei de fazer tudo. Já fiz o nosso sistema em todos os lugares, nos quatro. E agora a gente vai finalmente testar, né? Eu coloquei aqui, próximo do oceano, um teleporte. Esse teleporte aqui vai jogar direto, a gente direto pra farm. Eu peguei o fio, joguei lá pra cima o fio. E eu passei pelo mapa inteiro aqui em cima, eu gastei mais de 15 mil de fio, mais ou menos. Mas valeu a pena? Deixa eu ver se foi 15 mil mesmo. Não, chegou a ser isso tudo não. Eu exagerei um pouquinho. Tava com 99999 de fio aqui, tô com 5 mil. Eu devia ter gastado mais ou menos uns 5 mil, porque eu também gastei um pouquinho antes de comprar o outro, né? Então foi mais ou menos isso, 5 mil de fio pelo mapa todo. E pra mim valeu a pena, agora eu posso ir pela farm, pelo TP. Eu preferi deixar o TP aqui perto da praia, porque... Opa, tem um negócio tapando aqui. O TP perto da praia, porque eu prefiro ir pela concha pra praia, pra depois ir direto pro sistema. Então vamos finalmente aqui, testar como que tá funcionando, como que tá essa farm. Vamos só matar o Celestial aqui. Eu já tinha feito esse nosso esqueminha aqui de imunidade a dano aqui do lado. Então vamos só tirar a nossa asa. Vamos quebrar isso aqui. Eu acho que eu dei até mole, cara. Podia ter feito até diferente. Eu vou fazer outra coisa aqui diferente, ó. Eu vou aproveitar que eu já tô com esse sistema de imunidade a dano aqui. E eu vou levar esse sistema direto pra lá, né? É... Eu vou dar uma arrumadinha aqui e já volto. Vou só botar um teleporte aqui. E esse teleporte vai levar direto lá pra farm. Acho que é até melhor. Apaziada, consegui ajeitar tudo aqui, ó. Coloquei um teleporte aqui embaixo. Porque aí, como eu vou estar na farm... No sistema, desculpa. É só pressionar pra baixo. Que aí, quando eu apertar aqui, a gente já vai direto pra lá. Então vamos testar agora aqui. Tomara que funcione. Porque se não funcionar, vai do trabalho do cacete. Então bora lá. Vamos tirar aqui nossa asa. Vamos colocar aqui... Isso aqui de sumo. Pra dar uma melhorada. Vamos dar mais uma. E agora é a hora. Embora. Monoboss. Ficar parado aqui. Bom, bem tranquilo, né? Com o sistema de imunidade é muito fácil. Agora é só a gente esperar mesmo matar esse bando aqui. Porque o que eu quero ver são os portais. Será que os... Os portais... Será que são os teleportes? Perdão. Será que os teleportes vão levar... Mas certeiro... Os pilares... Os pilares... Agora é só... Só testando. O boss já morreu rapidinho. Muito rápido. E pronto, rapazada. O boss já foi. Só pressionar pra baixo. Apertar o botão aqui. E... Fiz merda. Aqui deu problema, né? Que eu esqueci de ligar o negócio. Eu fiz tudo. Só o principal que eu esqueci. Ligar isso aqui. E outra coisa. Será que o teleporte funciona? Nos eventos? Funciona. Por que não funcionou, então? Será que foi porque eu desativei o negócio? Vou voltar pra lá e testar de novo. Bom que pelo menos eu pego... Os itens do boss do chão. Alguma coisa deu errado. Vamos descobrir o que que deu errado agora. Bom, rapazada. Vamos pegar aqui os itens do boss. Agora eu quero ver por que que deu errado. Ah... Foi por causa do... O TP. Eu não tinha posto o TP certo, rapazada. Por isso que deu errado. Eu vou ter que sair aqui, senão eu vou morrer. Eu não tinha posto o TP certo ali. Por isso que ele acabou quebrando. Eu botei com o atuador. Não era pra ter feito isso. Mas vamos ver aqui, ó. O primeiro aqui tá do lado da nossa farm. O segundo. Hum... O segundo deu errado. Eu acho que o segundo spawnou certo e caiu, tá vendo? Eu acho que eu esqueci de botar algum bloco aqui, ó. Então esse aqui spawnou certo e caiu. Ó, esse aqui spawnou certinho também, ó. E o último aqui... Esse aqui spawnou errado. Spawnou errado, rapazada. Não era pra ter spawnado aqui, não. Então algum bloco aqui eu coloquei errado. Eu acredito que esse aqui... Ele tenha só caído. Depois eu vou dar uma olhada lá. Mas agora a gente vai ter que enfrentar todos os pilares, né? Então pelo menos a gente já viu que esse aqui deu certo. Então vamos tentar enfrentar os pilares aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir sem morrer. Apazada, eu consegui fazer uma gambiarra aqui. Eu acabei conseguindo vir pra um dos teleportes aqui, ó. Aí eu consegui ser jogado pra cá. Aqui a gente vai conseguir fazer tranquilo esse aqui. Então esse aqui parece que funcionou mesmo. Deixa eu colocar... Esse óculos aqui pra gente ver qual o problema dos outros também. Esse aqui parece que funcionou. Ele subiu bem onde a gente queria. Porque parece que foi nerfado certo. Eu acho que algum bloco eu deixei passar lá. Coloquei errado. E por isso que... Ele acabou caindo os outros. Que aparentemente foi esse aqui que aconteceu. E o pior, cara. O que caiu foi logo do fogo. Que é o pior de se enfrentar, cara. Coluna do sol. Acredito que eu botei alguma coisa errada aqui, cara. Eu deixei... Será que eu deixei desativado o negócio em volta? Parece que ele spawnou aqui. Será que eu não nerfei direito? Ah, daqui a pouco a gente vê. Vamos terminar de lutar um de cada vez aqui. Vai morrer agora. Por enquanto ainda não tá FK, tá? Tô batendo com o chicote. Pra agilizar as coisas. Até porque a gente tá na fase de testes agora, né? Então depois eu coloco tudo FK. Vamos só terminar de matar todos os bichos. Todos os bichos estão mortos. Vou fazer o seguinte também. Eu queria trocar esse aqui, mas eu não posso trocar agora não. Então... Depois eu vejo. Vamos pegar só nossos negócios aqui. Agora a gente faz o seguinte. A gente entra aqui no sistema, ó. Fica certinho no sistema. Clica pra baixo. Aperta a alavanca. Aqui a gente já veio pro próximo. Aqui aparentemente... Ele caiu lá pra direita, ó. Então eu acredito que tem algum espacinho aqui que eu tenha posto errado, velho. Eu devo ter posto mais de 34 de altura. Então vamos terminar de limpar isso aqui. Daqui a pouco a gente desce lá pra tentar matar aqui, ó. Mas, ah, depois de muito sufoco que eu consegui, matar mais um pilar. Na verdade, esse aqui foi mais tranquilo. Eu só fiquei só voltando a base, curando a vida, voltando. O problema era que, tipo, uma porrada do bicho já tirava 90% da minha vida. E se fosse o bicho do tio, eu ia morrer. Eu acabo poupando esse tempo aí de vocês. Então vamos vir pra cá agora, ó. Agora a gente entra aqui de novo no nosso sistema. Tira a asa. Joga pra baixo. Ele é forte. E segura. Esse aqui é um dos piores, rapaz. Esse aqui é o do fogo. É só a gente ficar um pouquinho aqui, batendo esses bichos aqui. Eventualmente eles vão morrer. Se eu não me engano, ele ficou pra baixo. Esse pão ficou bem aqui embaixo. A gente vai ter que dar uma olhada por que que deu errado. Agora a gente descobriu por que deu errado é o problema. Normalmente foi aquilo que eu falei. Eu errei alguma coisa. E esse aqui tem que ser bem certinho. Agora vamos só terminar de matar os mobs aqui. Esse aqui é o pior de todos os pilares. Porque esse aqui é só um tico do biricutico, tu já era. Então vamos... Vamos só esperar aqui. Colocou a asa, desceu. Vamos matar. Esse aqui é rapidinho, ó. Ó, ó. É, é, é. Vamos matar rapidinho de primeira. Ó, muito fácil. Tranquilaço. Já foi, já foi, já foi. Já foi, passou, passou, passou. Pronto, foi eu do Vilar do Sol. Ah, foi um mar fácil de todos. Sinceramente. Nunca achei o mar fácil da minha vida. Vamos pro último. O último ele funcionou, né? Então é só eu entrar aqui, né? Jogar pra baixo. E me importar. Ih, deu merda. O bicho já tava aqui embaixo. Jogar aqui de novo, pronto. Consegui voltar. Agora eu vou só tomar uma poção aqui, né? Pronto, rapaziada. O último Pilar. Feito. Tomar uma poção aqui que minha vida tá indo muito embora. E agora a desgraça certa aproxima-se. Vai spawnar o Moulard. Vai ter que usar a famosa técnica suprema pra lidar com o Moulard. Poucas pessoas conhecem. Apareceu. Técnica suprema. Aí, ó. Muito fácil esse Moulard. Até a farm é automática de Moulard. Agora a gente tem que ver o problema lá. Deixa eu voltar lá no nosso sistema. Pra descobrir qual que é o problema dos pilares. Rapaziada, consegui consertar pelo menos um dos pilares. O outro eu realmente não sei qual que é desse Pilar do Fogo. Eu vou tentar re-spawnar pra ver se vai dar panha de novo. E eu tô achando que talvez seja esse pequeno teleporte que ele ficou na altura maior. Mas não faz sentido também. Então eu vou só re-spawnar. Pra ver o que que vai acontecer. Então, vamos falar rapidinho. Rapaziada, meu robote. Vamos pressionar aqui. Apertar o botão. Ó, o primeiro pilar já tá aqui, né? O segundo. Ó, consertou. Veio pra cá. O terceiro. Que é o do sol. Veio pra cá também. Tá certo. E o último tá certo também. Será que tinha bugado da última vez, cara? Porque parece que agora todos os pilares estão certos, ó. Ó, esse aqui também tá certo. Será que agora funcionou? A única coisa que eu tinha mexido. Nesse aqui realmente tinha uma coisa errada lá. Era um bloco a mais. E nesse aqui eu só cavei um espaço pra baixo. E ver se tinha uma coisa na redondeza. Talvez ele tenha spawnado aqui. Porque o jogo viu que isso aqui era um possível spawn. Então ele spawnou aqui e jogou pra cima. Se eu não me engano eu coloquei alguns blocos aqui. Então acho que talvez tenha sido esse o problema. Então vamos só aguardar aqui. Vamos terminar de fazer todos os pilares AFK. E depois eu vou fazer com que seja 100% AFK, né? Vamos botar um painer aqui pra gente ir de um pilar pro outro. No tempo adequado. E vamos fazer um negócio também pra pegar os itens, né? Rapaziada. Já terminei de fazer pelo menos o sistema em um dos portais. Ou melhor, um dos pilares. E vamos fazer o teste lá. Eu já tô matando o cultista. Pra gente já ser teleportado pra lá. Então o cultista morto. Agora a gente já vem aqui e já teleporta, solta. E esse aqui é o sistema que eu fiz. Vamos aguardar um pouco pra ver se vai ser tudo automático. Dessa vez eu não vou apertar botão nenhum. Não vou usar nem o negócio ali. O chicote também. Vamos deixar tudo parado mesmo pra ver se vai funcionar sem a... Sem a nossa interferência aqui. Então vamos só esperar um pouquinho e vamos ver como que vai sair essa farm aqui. Olha rapaziada, o pilar de fogo já tá morrendo. Parece que tá funcionando por enquanto, né? Vamos ver que o finalzinho, que agora que é o teste de verdade, ó. E lá morreu. Então isso a gente tem que esperar matar todos os mobs. Ó, todos os mobs morreram. Vamos aguardar mais um pouco. Ó, o sistema parou. Teleportou a gente lá pra cima. Caímos duas vezes, pegamos tudo e já fomos pro próximo. Então tá funcionando 100%. Agora eu vou só terminar de matar os outros pilares aqui. E eu volto lá pra explicar como que eu fiz aquele sistema lá. Então rapaziada, terminei de limpar todos os pilares. E ó, eu decidi que achar melhor eu fazer esse sistema aqui com vocês. Então simbora fazer todo mundo junto aqui. É, você vai precisar de todos esses itens aqui, ó. É, muito item mesmo. E alguns são só pra ajudar, por exemplo, bastão de gelo vai dar uma ajudada. Mas tem alguns que são realmente necessários. A gente vai precisar de quatro placas de pressões diferentes. Opa, se eu saí daqui. Uma placa de pressão que ativa qualquer coisa exceto o jogador. Uma que só ativa quando o jogador passar por cima. Uma que a ativação acontece quando qualquer coisa sobe em cima. E uma quando o projétil entra em contato. Além disso, boneco de treinamento. Teleportes. Isso aqui é opcional, né? Bastão de gelo. Temporizador de um segundo, de cinco segundos. O bloco eco, como eu tô fazendo de bloco eco eu vou manter, né? Plataforma de madeira. Dardo. Bloco de geleia. Pode substituir pelo mel. Pelo bloco de mel. Mas é melhor o de geleia, porque o mel deixa lento. Portão lógico. Lâmpada de portão lógico ligada e desligada. E portão lógico quebrado. E uns atuadores aqui também. Então é o seguinte. Naquele lá, eu usei mais ou menos a medida de 26 por 30. Mas não há necessidade de você usar essa medida. O que vocês podem fazer melhor. Joga um pouquinho aqui pra baixo. Fica mais ou menos na altura dali. Não precisa ser certo também. Joga um pouquinho pra cá. E depois é só descer tudo. Aí vocês escolhem mais ou menos aonde que vocês querem. Como aqui tá sumindo do... Da minha tela aqui. Aí eu coloco mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Só pra ficar tudo lá de fora. Então aqui já acho que já é o suficiente. Então vamos subir tudo a partir daqui. E depois a gente vai pulando uma plataforma. Plataforma sim, plataforma não. No caso aqui no chão já foi. Então sim, não. Não. Tira aqui, tira aqui. E a gente vai tirando até chegar lá em cima. E depois preenchendo tudo. Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Pronto, rapaziada. Cheguei a fazer aqui mais ou menos a medida que eu acho que seria legal. Como eu disse, não tem a medida certa. Vocês fazem no tamanho que vocês quiserem. E agora a gente pega aqui a placa de pressão amarela. Que é quando... Que ativa quando tudo menos do jogador passar em cima. E a gente coloca tudo na ponta aqui até o chão. Pula um e coloca subindo tudo depois. E a gente faz isso aqui até terminar tudo. Pronto, rapaziada. Terminei de colocar todas as placas aqui. E agora já aproveitei e já coloquei os fios aqui passando nelas. Então é só puxar um fim em cada fileira e jogar pra baixo. Agora a gente vai começar a fazer aqui do lado. Aquele nosso sisteminha. Primeiro, vamos pegar nossos blocos eco aqui. Aqui a gente puxa uns dois bloquinhos pra cá. Não precisa ser dois blocos também. O tamanho que vocês quiserem. Vamos jogar aqui pra cima. Aqui, deixa um espacinho para o teleporte que a gente vai colocar. E sobe mais um pouquinho. Vamos ver se tá na medida certa aqui, ó. Aqui tem a medida certa. Coloca o teleporte. Coloca um bloco eco no chão. Teleporte, teleporte. Aqui a gente vai precisar subir mais um bloquinho. Então sobe mais um bloco aqui. E aqui cabe um player certinho aqui, tá vendo? Aí agora a gente pega nossos atuadores e joga aqui. Pega o bastão acionador. Aciona. Pode tirar agora os atuadores aqui. E a gente quebra esse bloco eco aqui embaixo, ó. Então pronto. O nosso teleporte aqui vai ficar flutuante. E é isso que a gente quer. Aí agora a gente vai pegar uma placa de pressão. Ela só ativa quando o jogador passar em cima. Vamos colocar ela aqui embaixo. Então sempre quando a gente passar aqui, a gente vai dar início ao nosso sistema. Pegar o bloco eco. Aqui a gente começa a fazer aquela parte do boneco de treino. Nessa parte aqui colocamos um teleporte. Bem nesse cantinho aqui direito. Agora aqui coloca... Puxa pra cá. Coloca um, dois, três, quatro, cinco. Que é o suficiente. Pode quebrar. Opa! Dá a volta um dragão aqui. Vamos bater pra ele ficar desse jeito aqui. Porque o boneco de treino vai ter que ser jogado pra lá. Então aqui, ó. Já tem cinco. Agora a gente pega a placa de pressão vermelha. Que aciona quando qualquer coisa passa por cima. Coloca um no teleporte. Pula um. Coloca um em cima. Pula outro. Coloca outro em cima. Tem que sempre pular. Senão buga. Então deixa sempre um espacinho assim de sobra. Uma placa pula. Uma placa pula. Uma placa pula. É melhor assim. Porque senão buga. Botar o teleporte aqui. Aqui a gente pode puxar a nossa paredinha. E aqui no meio do teleporte a gente coloca três blocos. E a gente repete o mesmo run que a gente fez embaixo. Colocando dessa forma. Aqui basicamente sempre que o boneco de treino ele cair pra cá ele vai ser empurrado pra direita. Então a gente termina de fechar essa parte aqui agora. Os mobis são muito chatos, cara. Desse lado a gente pode fechar tudo aqui. Fechamos. A gente quebra isso aqui. Coloca um teleporte. Que tá aqui. E um boneco de treino. Agora sempre quando tiver uma carga nesse teleporte ser jogado pra cá. Ele vai ser empurrado pra lá de novo. E é isso que a gente quer. Aqui em cima a gente vai começar a fazer o nosso sisteminha. Vamos botar aqui o temporizador de cinco segundos aqui. Em cima desse temporizador a gente coloca uma trap. E agora a gente vai puxar um bloco eco. Vamos puxar mais ou menos aqui. Desviar o dragão. Puxar mais ou menos pra cá. Dar uns dois espaços. Tá vendo? Pode ser mais se quiser. Mas eu acho que dois é o suficiente. Agora a gente pega a plataforma de pressão verde azulada. Que só funciona quando o projétil acerta. Coloca aqui. Bota o outro bloco eco aqui no chão. E em cima um temporizador de um segundo. Vamos primeiro fazer tudo aqui. Depois eu ligo os fios. Acho que é até mais fácil de vocês entenderem também. Coloca aqui do lado outra dessa trap. E aqui dessa forma a gente já pode fechar toda essa parte aqui. Basicamente o sistema tá quase feito. Colocar só mais uma placa de pressão verde azulada aqui. Que ativa só com o projeto. E aqui basicamente já tá quase feito. A gente vai vir aqui mais ou menos onde a gente acha que é o meio. Eu acho que o meio é mais ou menos aqui. Tá vendo? Vou quebrar três blocos. Dois, três. Aqui mais ou menos que é o meio. Botar o nosso bloco aqui de geleia. Se não me engano eu acho que eu posso até puxar um pouquinho mais pra cá. Essas plataformas aqui. Mas eu não vou puxar agora não. Deixa aqui. Vamos ficar assim. Depois a gente faz o teste. Se der problema eu puxo mais um pouquinho essa plataforma pra cá. Aqui nesse bloco de geleia a gente coloca aqui. Quando o jogador passar por cima. Agora a gente desce aqui pra baixo. Vamos colocar nosso bastão de gelo aqui. Coloca uns blocos assim. Dois teleportes. E agora a gente pode quebrar o de baixo aqui. Porque o teleporte vai ficar voando. Que é exatamente isso que a gente quer. Agora a gente vai fazer o sistema do portão lógico aqui rapidinho. Coloca um portão lógico. Dois portões lógicos. O primeiro eu coloco a lâmpada ativada. O segundo uma lâmpada desativada. E dois portões lógicos quebrados em cima. Rapaziada, basicamente o sistema já está feito. Agora a gente só precisa ligar os fios. Deixa eu já romper esse lixo aqui antes que ele acabe sem querer expar o nome do evento. E agora a gente precisa basicamente ligar os fios. Deixa eu só voltar aqui pra base e esperar ficar de dia. Pra ser mais fácil enxergar. Pronto rapaziada, tá de dia aqui de novo. Eu dei uma ajustada nesse aqui. Eu coloquei um pouquinho mais de plataforma pra esquerda aqui, como eu disse. E ajustei isso aqui, né? Como eu joguei mais pra esquerda, eu botei mais centralizado. Agora aqui do meio, falta só a gente fazer uma coisa. A gente sobe daqui. Para mais ou menos nesse bloco aqui, ó. Aqui não vai ter como nascer o pilar. A gente vem e coloca... Cadê? Aqui, o bastão. Coloca um, dois, três. Bem aqui onde a gente está em cima. Coloca dois negócios aqui. Vamos fazer rapidinho aqui pra ver se dá tempo. Será? Antes de quebrar. Deu tempo, tranquilo. Agora a gente quebra. E pode até quebrar esse bloco aqui embaixo, tá vendo? Então agora a gente vai ser teleportado ali pra cima. Vai cair. É exatamente isso que a gente quer. Na hora que a gente caia dali, desça pra cá pra pegar os itens. E agora é só ligar a fiação, né? Fiação, ela é bem simples. Depois que vocês entendem como funciona o sistema. Vamos quebrar esse negócio aqui que eu não quero mais. Vamos quebrar todos esses fios aqui. Depois a gente vê qual fio que a gente vai ligar em qual lugar. Vamos deixar sem nada por enquanto. E eu acabei de lembrar, eu tinha que colocar aqui também, ó. Atuadores, ó. Com exceção desse último aqui, a gente coloca atuador em tudo, tá vendo? Porque a gente vai ter que fazer com que esse sistema fique invisível. E a gente tem que colocar atuador menos no último. Porque no último a gente vai deixar uma vela aqui pra aumentar a quantidade de spawn. Então deixa dessa forma. E agora vamos sim ligar os fios. Vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer. Meu boneco vai cair aqui. Quando ele cair aqui, ele vai ativar esse aqui. Esse aqui vai ter que vir e ativar o temporizador de 5 segundos. E vai iniciar a contagem. E ao mesmo tempo vai ter que me jogar para esse teleporte aqui. E aí sim vai começar a brincadeira. Deixa eu só pensar aqui. Na verdade eu vou mudar esse aqui. Eu não vou botar na mesma cor. Vou colocar esse aqui de uma cor. E esse aqui. Opa. E esse aqui eu vou colocar de outra cor. Para não ter a chance do temporizador acabar me jogando para lá. Então dessa forma aqui vai estar certinho. Temporizador quando eu contar o de 5 segundos. Ele vai ter que subir. Para esse aqui. Que vai ativar. No momento que ele ativar, ele vai ter que subir. Ativou a trap. A trap vai ter que vir e desativar. Esse nosso sisteminha aqui. Jogar para cá. Vai subir tudo aqui. Desativar esse nosso sistema aqui. Vamos só jogar os fios aqui rapidinho. Estou clicando tudo errado. Pronto. Foi aqui. Vai ter que desativar esse sistema. Ao mesmo tempo. Ele vai ter que vir e pegar isso aqui e bater no temporizador. Que aí vai iniciar a nossa contagem. Do temporizador. A gente puxa assim. Porque quando o temporizador ativar, ele vai ativar a trap. A trap vai subir. E quando bater lá, ele vai desativar o temporizador de novo. E a gente precisa que o sistema volte. Então a gente pega e liga aqui de novo. Então o que que eu acabei de fazer aqui? Na hora que a gente cair aqui, ele vai ativar o temporizador de 5 segundos. Vai iniciar a contagem. Quando o temporizador conseguir ficar ativo. Quando passar os 5 segundos. Sem resetar o sistema. Ele vai desativar esse nosso sistema de imunidade. E depois vai ativar de novo depois de 1 segundo. Então, por enquanto tá tudo certo. Agora vamos fazer o sistema aqui embaixo. De ficar resetando o nosso timer. No caso, como o único que eu não utilizei ainda. Eu de tomar um pote aqui. Ih, não trouxe pote. Vai ter que ser... Vamos arriscar aqui. O único que eu usei foi o azul. Então vamos puxar o azul aqui mesmo. Ligar nesse aqui. E nesse aqui. Então agora sempre quando passar o boneco de time, ele vai resetar. E agora a gente precisa pegar esse amarelo aqui. Que tá aqui atrás. A gente vai puxar aqui por baixo. E ligar nesse. E nesse. Então sempre quando o bicho passar, ele vai passar pra cá. Vim. Passar por aqui. Ativar e desativar o temporizador. E quando apertar esse aqui, ele tem que voltar pra lá. Então vamos puxar uma outra cor por aqui. Pode ser uma vermelhinha. Pra cá. Pra ele voltar pro sistema inicial. Agora como ele passou sem querer, ele acabou bugando aqui. Então eu vou ter que tirar o boneco de treino e colocar de novo. Pronto. E agora essa parte aqui já está funcionando. Ele vai ficar sempre resetando quando estiver passando pra lá. E aqui já tá tudo certo. Agora a nossa parte de teleporte. No momento que passar os 5 segundos ali. Do timer. Ele vai ter que me teleportar pra algum lugar. Como eu ainda não coloquei nenhum outro. Eu acho que eu vou. Deixa eu pensar aqui. Eu não utilizei o amarelo ainda, né? Então eu vou ser obrigado a puxar o amarelo daqui, ó. Então eu vou puxar aqui por baixo o amarelo, tá vendo? Ih, eu puxei vermelho também. Deixa eu tirar esse vermelho. Aqui no caso é só não ligar fios, beleza rapaziada? Vermelho aqui, pronto. E agora eu vou voltar com o amarelo. Amarelo aqui. E daqui a gente vai ter que subir lá pra cima. Então eu posso puxar daqui mesmo, ó. Não encostando em nada, tá vendo? Não tô encostando em bloco nenhum. Vamos puxar aqui pra cima. Então no momento que acabar o tempo aqui, eu vou ser jogado lá pra cima. Vou cair. Quando eu cair, ele vai encostar nessa placa. Essa placa aqui... Deixa eu agora ter que ver só as cores que eu coloquei pra cá. Tá vermelho e azul, né? Então eu não posso usar nem vermelho nem azul. Eu já tinha puxado pelo mapa todo, aí se desfazer vai dar um trabalho. Então eu não posso usar nem vermelho nem azul. Vamos botar o verde aqui, ó. O verde vai passar aqui por cima. Quando eu cair aqui, ele vai tentar ativar um dos dois. E dependendo de qual ele vai conseguir ativar. Dependendo de qual que tiver ativo ali embaixo, né? Agora vamos pegar o vermelho. Que é um dos primeiros que a gente não tava... Na verdade, a gente tá usando vermelho, né? Vamos puxar o... O amarelo vai dar trabalho. Vai ter que ser o... É, vamos botar o azul mesmo, vai. O azul puxa aqui. A gente vai ter que ligar no portal lógico. Subindo pra... A lâmpada. E depois subir aqui. Encostando no teleporte. Eu vou jogar aqui pro lado. E vou subir lá pro negócio de novo, ó. Pronto. Aí aqui, quando eu... A primeira vez que eu cair, ele vai... Ih, eu esqueci de uma coisa aqui também. Eu tenho que jogar aqui pro lado, tá vendo? Quando eu cair aqui, ele vai desativar essa lâmpada. Vai ativar a outra e vai me teleportar. E aí depois o segundo sistema desse aqui que vai me fazer teleportar certo. Como eu acho que é o... Eu não sei qual que é, cara. Era o azul, não era, cara? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver qual o teleporte que é aqui. Qual o fio que é o certo. E daqui a pouco eu volto. Voltei, rapaziada. Acabei de ver lá. Era o azul que me teleporta pro próximo. Então eu não posso... Puxar o azul desse aqui. Eu tenho que puxar o azul do segundo. Porque é o segundo que vai me fazer teleportar. Então a gente vai fazer esse mesmo sisteminha. Eu aqui pra cima jogo pra cá. Quando subir, passa por esse teleporte aqui e sobe. Porém, ao invés de ir pra lá, vai pra cá. E a gente tira esse azul daqui de cima. Pronto. Agora sim. Aí a gente vem e pega... Pode ser o vermelho agora, que a gente não tá usando o vermelho. Faz esse mesmo sisteminha pra cá assim, tá vendo? Subindo pra cá. Joga pra cá. E joga aqui para cima. Então, basicamente, eu acho que já está tudo funcionando. Se eu não tiver deixado passar alguma coisa. Acredito que já esteja. Vamos só fazer um testezinho aqui. Tá faltando só do vermelho. O vermelho tem que vir e chegar nesse teleportezinho aqui pra iniciar tudo. Então, bora lá. Vamos quebrar tudo que tá faltando aqui. Só ajeitar isso aqui pra ficar bonitinho. E pronto. Vamos voltar lá pra... Pro outro sistema pra ver se vai dar tudo certo. A gente vem, pega pra cá. Derrote a ameaça atual. O que é a ameaça atual? Tendo alguma coisa? Ué. Ah, não sei o que aconteceu. Porém, vamos voando pra lá então pra... Tentar ver. Será que eu spawnei alguma... Horda marciana? Não sei. Vamos pra lá pra ver. Ó, chegamos aqui rapidinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos... Cair aqui só. Caiu. Vamos cair pro próximo já. E a gente veio pra cá, ó. Tá funcionando normal. Agora... Ih, eu podia ter deixado, né? Demole. Demole aqui. Podia ter deixado. Eu esqueci uma coisa, tá vendo? Na hora que ele ativar ali, ele tem que desativar. Então eu tenho que puxar o verde daqui, ó. De volta pra cá. Então eu não posso usar o verde deste lado. Ó, aqui tem que ser o verde pra cá. Até encostar ali. E aí desse lado aqui eu tenho que tirar esse verde aqui. Não pode ser verde. Tem que ser uma outra cor. Eu não tô utilizando, por exemplo. Vermelho eu não tô usando. Então deixa dessa forma aqui. Chegando pra cá. Agora sim vai funcionar. Vamos fazer o teste. Vou ativar aqui. Temporada de 5 segundos. Vou subir e ficar parado. Vamos ver se eu vou sair do sistema e ser teleportado pro próximo. Opa, deu errado. Alguma coisa deu errado aqui. Deixa eu testar de novo. Ó, galera. Descubra o problema aqui, ó. Esse fio vermelho não pode estar ligado aqui. Tem que estar ligado só até o temporizador. E aqui tem que ser outro fio qualquer que eu não tenho usado ainda. Por exemplo, o azul eu não usei. Então eu boto o azul aqui. Aí agora quando eu ativar o temporizador de 5 segundos e vier pra cá. Vim pra farm como se eu estivesse usando a farm. Vamos ver se isso vai funcionar. Ela parou, me desativou. No caso, deu problema porque tinha um dragão. Nada aqui, eu vou morrer. Ó, vai desativar. Desativou. Opa, deu errado. Parece que eu não fui teleportado. Por que que eu não fui teleportado? Porque eu não liguei no teleporte, né? Faltou o principal, né, cara? Tá faltando ligado o teleporte daqui lá pro teleporte lá de cima. Era pra ser qual o ligar? O amarelo, não era? Então por que que eu tô ligando o amarelo aqui? Era pra ser o amarelo. Vou tirar esse amarelo daqui. Vamos trocar esse amarelo aqui. Ó, vamos trocar esse amarelo. Vamos botar um verde pra cá. Vamos puxar esse verde aqui. Por baixo, que acho que o verde não tá ligando a nada, né? Deixa eu ver. Ó, o verde não tá ligando a nada. Vamos puxar o verde por aqui. Ó, o verde vai passar no teleporte. Que vai ligar lá em cima. E agora eu tiro esse verde daqui. Esse verde daqui. E coloco o amarelo aqui, que não está sendo usado em lugar nenhum. Pronto, agora sim. Essa parte aqui é só ligar fio, beleza rapaziada? Como eu já tinha colocado fio no mapa todo, aí tinha dado alguns problemas aqui. Mas agora já tá tudo resolvido. Vamos testar agora de vez, pra ver se vai funcionar. Vamos ativar aqui o temporizador. Descer pra cá. Vamos fingir como se a gente estivesse no sistema aqui, ó. Vamos ver, passou os 5 segundos, cair. Ele é portar lá pra cima, cair. Eu pro próximo, cair. Ué, onde é que eu tô? Esse aqui é o nosso servidor do canal, focado somente na classe Engenheiro do Terraria. Aqui você vai encontrar diversos tipos de farm maluca, desde as mais simples, até as mais avançadas. E muitas frações sem sentido aparente também. Se você gosta de automações, então este é o Discord certo para você. Agora, se você está procurando um lugar para jogar Terraria em grupo, se divertir com outras pessoas e você ainda não conhece o Terraria Brasil. Então conheça. Lá você vai ter mais de 41 mil pessoas no mesmo servidor. Uma coisa que eu sempre acho incrível é que sempre vai ter alguém no Macau lá pra jogar contigo. E agora, vamos pro vídeo. E me jogou pro próximo negócio aqui. Então tá, parece que tá funcionando. Vou ter que só refazer esse aqui. E agora que já mostrou pra vocês como que faz, eu vou fazer esse outro aqui em off. Porque ele demora bastante tempo. E é até mais rápido que eu fico errando bastante. Aí eu volto e tenho que mexer com o fio. E acho que é até mais rápido. E eu vou ter que arranjar o jeito de tirar esse teleporte daqui de cima e colocar aqui embaixo. Senão não vai funcionar. Então, vamos lá. Vou fazer tudo aqui e já volto. Baseada. Já fiz esse evento aqui dos pilares mais de 15 vezes. Todas deram problema com um fiozinho que eu esqueci de colocar em cada. Pelo menos o que eu mostrei pra vocês tava tudo certo. Porém, os outros ali, principalmente aquele que tava na farm da World One Army, tive que mexer muito. Deu muito problema. Vamos ver agora se finalmente vai funcionar. Tomara que funcione. Não tá aguentando mais. Já vamos aqui pro primeiro. Agora não vou mais mexer em nada. Vou deixar parado aqui. E vamos ver se vai dar tudo certo dessa vez. Ó rapaziada, o primeiro pilar tá morrendo. Até agora eu não mexi em nada. Vai morrer agora. Morreu. Agora a gente só tem que esperar que ele vai terminar de matar os mobs que estão em volta. E aí quando tiver mais nenhum mob passando naqueles nossos placas ali, a gente vai teleportar ali pra cima. Um dos problemas é que como tá de noite e tá chovendo, normalmente vai nascer zumbi, vai nascer aquelas nuvens que ficam chovendo. Já parou de nascer, a gente caiu ali em cima, puxou tudo, caiu de novo, puxou de novo, já caiu, foi pro próximo. Bora, tudo certo até agora. Ainda não mexi em nada, vamos esperar. Eu já matei 850 minicélulas de estrela. Acho que teve um que eu matei mais ainda, acho que teve um que eu já passei de mil. Mas, vamos lá, vamos esperar aqui de novo. É rapaziada, esse aqui é o mais demorado de todos, do azul. Porque fica parecendo esses bichos aqui que tão voando. Demora muito tempo pra matar eles, eles ficam revivendo. E parece que não conta, sei lá se conta ali embaixo. Esse aqui demora pra caramba. E vamos lá, vamos matar o azul agora. Ele tá bem próximo de morrer. 7900 de vida. Bora. Até agora não mexi no mouse. Na verdade eu mexi no mouse, né? Mas não cliquei, nem usei nenhuma skill, nem nada. Tô só observando aqui, balançando o mouse. Ó, vamos lá, matei o pilar. Vamos esperar um pouquinho agora. Tem que esperar terminar de limpar todos os bichos. Tá boa de limpar, vamos ver. Tem que pausar, ir lá pra direita, puxar tudo pra gente. Cair de novo, puxar o restante. E tamo no próximo, vambora. Vamos esperar matar esse aqui também. Olá rapaziada, já tamo já destruindo o próximo pilar. Pilar roxo aqui. Esse aqui tá aqui, foi razoavelmente rápido, em comparação ao outro. Aquele azul ali realmente é o que mais demora. Porque tem aqueles mobs que ficam voando, eles ficam respawnando. Aí dá um trabalho do caramba. Esse aqui foi muito mais fácil. Ok, bora lá. Tá faltando só um agora, se eu não me engano é o do fogo, né? Olha lá, morreu. Agora vai esperar os mobs. Rosas do outro mundo acompanham você. Vamos lá, tá tudo morto. Passou os 5 segundos, caiu, subi. Puxou tudo. E a segunda pra pegar. Foi, e agora do fogo. É o que tá faltando. Vamos aguardar aqui de novo. E agora rapaziada, o último pilar. E agora deu tudo certo. Vamos ver esse finalzinho aqui. Pra matar esse pilar, ele tá tudo certo. E a gente consegue finalizar nossa farm 100% FK. Os pilares celestiais. Então vamos só aguardar agora. Os momentos finais. E caramba, essa farm deu um trabalho do caramba. Tem muito problema com o fio, mas... Principalmente por causa da Old One Army. Acho que pra vocês não vai ter esse tanto esse problema. Porque vocês não vão ter uma farm no meio dos pilares, né? E é isso aí rapaziada. Finalizou. Puxou tudo. E ficou umzinho pra fora. E é isso galera. Tudo feito. E com isso, eu vou tá encerrando o episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Como eu disse, deu muito trabalho pra fazer isso. Então eu mereço pelo menos um likezinho maroto. E é isso aí rapaziada. Um forte abraço pra vocês aí. E falou. E aí E aí E aí Tchau, tchau.